Uma mulher de 35 anos foi presa após ser flagrada furtando bijuterias e semijóias em uma loja no centro de Três Lagoas. Na tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar foi chamada a comparecer na rua João Carrato, na área central, onde uma proprietária de uma loja de bijuterias acabou percebendo que uma das clientes que estava vistoriando os produtos que estavam expostos à venda havia colocado dentro da bolsa alguns materiais. A vítima ligou para a Polícia Militar, que foi até o local, e durante uma vistoria na bolsa da vítima constatou que havia dentro da bolsa os materiais subtraídos. A autora confessou que teria pego os materiais e foi levada para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuada pelo crime de furto qualificado.